só ganhando só babá babá porque a internet está fluida está respondendo aos comandos internet gostosa 400 mega 100 de upload gostoso na verdade que o dinossauro no ar que é o picasauro a picasauro como é que você adivinhou que é o picasauro live de arc é foda cara então é que eu tô aprendendo a jogar tudo as coisas primeiro assim mas mano arc realmente é um jogo que me Me surpreendeu, assim, meus amigos falaram assim Caralho, Ark é o melhor jogo que eu já joguei, você tem que jogar Aí eu falei, ah, beleza, a gente joga Mas eu quero focar no Playstation 5 É a semana que entrar agora Eu quero muito finalizar o Dimon Souza Eu quero muito jogar um Fifinha também Bom, deixa eu já colocar o Flashzinho Bom, temos aqui o nosso Log, vou jogar de Log, obviamente Que isso aí, ô, João Vai embora Por que, jovem? Cara, por que, velho? Por que que tá... Caralho, velho Por que que tá vindo Essas porra, mano Olha isso, cara Um... Um... Qual é o melhor? Um... 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 Estou em mim... Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que defesa gostosa! Segurando lavas, curando a porra toda! Um mel, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Alexa, aplausos! Alexa, aplausos! Alexa, volume no máximo! Aplausos! Agora sim, porra! Agora sim! Ah, boa princesa! Ah, mas tá aí, tá aí. Dá um hit aí que eu vou ficar feliz. Vamos lá. Coincidência? Cara, eu vou dar uma guardada, né? Tô bem afobado, calma! Relax! 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 Deixa eu vou ficar feliz. Mexa! Então, você vai ficar feliz. Relax 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 O mel da Durango Sports O cara era dos esportes, mano. E eu ganhei. Boa noite, mole. Faz tempo que eu não acompanho as suas lives. Como forma de boas-vindas, imita o corpo. Só uma vez, hein? Bravo Caralho, eu não dei... Que louco Caralho, o cara realmente é um cara, assim, brabo. O cara não quer tomar dano. O cara não quer tomar dano. Caralho Obrigado Qual a Mlador você usa? Olha... Eu... jovem Eu uso o Nox Saca? É... É... Agora você tomou dano, irmão. Não teve como, não é mesmo? É, mas agora eu tomei um puta dano. Mas só tomei dano porque eu deixei também, né? Poderia ter jogado um tronquinho gostoso aqui, pá. Posso, talvez, jogar uma princesinha? Posso... Que? Eu coloquei primeiro! What? Que porra foi essa agora? Eu coloquei o tuk-tuk primeiro. Ele começou a bater primeiro e ele perdeu. Eu te doua ''Hul"- O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Perdi? Não. Foi trollado, moleque! Foi trollado! Foi trolladasso! Foi... Massacrado! Foi trollado, moleque! 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 Legenda por Sônia Ruberti